Pega a brefa e põe no de chavador Foi difícil o dia, bola o pé que amou Vê se a leda é de papel de arroz Só pra relaxar, faz um pra nós dois Pega a brefa e põe no de chavador Foi difícil o dia, bola o pé que amou Vê se a leda é de papel de arroz Só pra relaxar, faz um pra nós dois Vem no canjão, rojão, liamba Um cigarrinho do capeta Cigarrinho do capeta Bomba, marota, bagulho, clora, cigarrinho de artista Pega a brefa e põe no de chava, amor Foi difícil o dia, bola o pé que amou Vê se a leda é de papel de arroz Só pra relaxar, faz um pra nós dois Pega a brefa e põe no de chava, amor Foi difícil o dia, bola o pé que amou Vê se a leda é de papel de arroz Só pra relaxar, faz um pra nós dois Vê no canjão, rojão, liamba, cigarrinho do capeta Bomba, marota, bagulho, clora, cigarrinho de artista Vê no canjão, rojão, liamba, cigarrinho do capeta Bomba, marota, bagulho, clora, cigarrinho de artista Vê no canjão, rojão, liamba, cigarrinho do capeta Bomba, marota, bagulho, clora, cigarrinho de artista Bomba, marota, bagulho, clora, cigarrinho do capeta Bomba, marota, bagulho, clora, cigarrinho do capeta